Pois é, a eleição para governador no Rio teve surpresa e a repórter Thaís Araújo tem os detalhes para a gente. Bom dia, Thaís, o resultado que ninguém previa, né? Pois é, Luciana, bom dia para você, bom dia a todos. Como a gente viu nesta edição, a eleição para governador aqui no Rio surpreendeu. O Wilson Witzel do PSC teve 41% dos votos válidos, mais do que o dobro do ex-prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, com quem ele vai disputar o segundo turno. Olha, para o Senado, o Rio elegeu Flávio Bolsonaro, do PSL, e Harold de Oliveira, do PSD. Para a Assembleia Legislativa, foram eleitos 70 deputados. E o partido com o maior número de eleitos é o PSL, do presidenciável Jair Bolsonaro, que sobe de 2 para 13 deputados. Bem, o MDB, que já foi líder de deputados aqui no Rio, teve o número reduzido de 12 para 5. E olha, filhos de nomes tradicionais da política brasileira não tiveram resultado positivo. Eles não conseguiram se eleger para uma vaga no Congresso. Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Também Leonardo Pisciani, filho do ex-presidente da Alerj, Jorge Pisciani. E Daniele Cunha, do ex-deputado Eduardo Cunha, filho do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, filho. Também não conseguiu se eleger para uma vaga no Congresso, no deputado, não conseguiu se eleger como deputado federal. Voltamos com você, Luciana. Obrigada, Thais. Apesar da variação de áudio, você conseguiu entender as informações.